Oi gente, olha aqui ó, um dos itens, uma das oportunidades do bazar lá de amanhã. Stanley Bailey, número 7, americana, em um estado maravilhoso, toda original. Então não esqueça, amanhã, tarde, final da tarde, a gente já tá gravando, são basicamente 30 itens. Tem formão, tem esquadro, tem plana, ou seja, tem um monte lá de coisa que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apresentar, vai dar o preço, vai explicar um pouco sobre aquela ferramenta e vai ter um número de zap. Se você se interessar, você já manda, quando você estiver assistindo o vídeo, você já manda um zap para aquele número e aí você vai ter prioridade na ordem de chegada desses zap. Então é um sistema bem simples, vai ter um CEP de referência, não é o meu CEP, mas é um CEP próximo daqui, para você saber aproximadamente quanto é de frete para a sua cidade. E eu vou te falar mais ou menos o tamanho e o peso de cada coisa, para na hora da tua decisão de pegar essa oportunidade ou não, você ter como avaliar o frete. Então é uma coisa bem simples, vão ser em torno de 30 produtos, e aí a gente vai anunciando esses produtos e você vai vendo se tem interesse ou não. Então, tá bom? É um projeto novo aí, uma iniciativa para dar oportunidade a todo mundo de ter ferramenta legal, ferramenta de qualidade, ou ferramenta para colecionar, ou ferramenta para usar. Ou seja, muita coisa que tem aí que eu acredito que os preços são imbatíveis. Então, uma delas está aqui, Stanley Bailey, número 7, que é uma das estrelas desse bazar aí. Até lá e um grande abraço!